Música Durante a reunião ordinária desta quarta-feira, o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, falou sobre o projeto de lei apresentado por ele, que dispõe sobre a suspensão, durante a pandemia, do cumprimento de mandatos de reintegração de posse, desocupações ou remoções judiciais ou extrajudiciais e imóveis que sirvam para moradia ou que tenham se tornado produtivos pelo trabalho individual ou familiar. De acordo com o parlamentar, a proposta tem o objetivo de proteger a população mais pobre que mais sofre ameaças de despejo durante a pandemia. Que neste período de pandemia, legalmente, em termos sanitários, este embargo de desocupações é fundamental. Porque ele diminui drasticamente as chances de colocar famílias inteiras em situação completa de risco. O deputado também repercutiu a reunião da bancada do Oeste com o governador Carlos Moisés da Silva para discutir o problema da estiagem. Segundo o parlamentar, o governador se comprometeu a disponibilizar R$ 100 milhões para o enfrentamento da estiagem, além de um pacote de recursos de R$ 1 bilhão e R$ 700 milhões para o enfrentamento das questões hídricas, preservação de mananciais e disponibilização de crédito rural. A estiagem já está dada. É um ano sim e o outro também. Infelizmente, nós temos que passar a saber conviver com a seca no estado de Santa Catarina. E, portanto, nesse sentido, ações de curto, médio, longo prazo se tornam necessárias e fundamentais para que a gente possa realmente estagnar parte dessa situação.